Mas aguardado, o game de Bleach lançou Project Mugetsu e é bom pra caramba! Não só isso, eu consegui um poder que é muito raro, 0.1% de chance. Tá curioso pra saber qual é, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. O que mais me interessa, na verdade, tá aqui na parte de customização do personagem. Clã porcentagem de clã, digamos assim. Bom, tem aqui comum, incomum, raro, lendário, mítico e poder de guerra. Se você clicar em cada um aqui, ele vai listando. Então comum, tem um monte pra te ferrar mesmo. Que em comum, já tem um pouco menos, mas tem coisa pra caramba. Raro, a gente encontra aqui algumas coisas também. Lendário, já tem de alguns personagens, né? Hitsugaya, Unohana e por aí vai. Mítico, Uriu e Yamamoto. E por fim, poder de guerra, Urahara e Kurosaki do Ishigo. Mano, eu tô aqui com 55 spins que eu consegui com alguns códigos. Vou pôr aí na tela pra vocês esses códigos, pra vocês ficarem ligados. E bom, o que a gente quer, no mínimo lendário, mítico, ok. Mas se vier poder de guerra do Urahara ou do Kurosaki, é perfeito. Por que que eu quero esses poderes? Porque assim como no Project Slayer, os clãs aqui também dão alguns benefícios, pelo que eu fiquei sabendo. Então, cara, é importante a gente começar com um clã que seja muito bom. Pelo menos, pelo menos, lendário. E se vier poder de guerra, aqui jogo pra você, coração. Bom, pegamos aqui um negócio podre. Eu tô com a Game Pass que eu consigo pular aqui a animação, que pra mim já é vantagem pra caramba. Então a gente fica clicando aqui e pula. Clica e pula. E pela cor que tá ali, a gente sabe o que que veio. Veio aqui um azul, então é raro. Raro é 11% de chance. Hitsugaya. Hitsugaya é lendário, mas pô, aí tem 48 spins ainda. Eu acho que dá pra gente tentar pegar alguma coisa, mano. Mano, eu não tô acreditando. Vocês viram aí, a gente pegou um poder de guerra do Ishigo, véi. Do Ishigo. Customizei meu personagem aqui já. E se liga só. Enchanted Reflex. Então a gente tem uns reflexos melhorados por conta do clã do Ishigo. Tinha também o clã do Urahara, que eu fico querendo agora saber o que que é o poder do Urahara. Mano, o jogo tá bonitão. Como eu falei, ó. Customização lembra muito de Project Slayer. A gente tá igual. Eu criei um personagem aqui praticamente igual o que eu tenho lá, cara. Quase igual. E beleza. Pelo que eu já entendi aqui, cara. A gente pode já de início escolher o que a gente quer ser. Se a gente quer ser um Soul Ripper. E a gente vem aqui e fala com o Kizuki. E tem ali na frente também o Aizen. Se a gente quisesse tornar um Hollow. É engraçado que o Kizuki e o Aizen estão aqui, ó. De boassa e vivendo pacificamente no mesmo mundo. Vai entender, né? Beleza. E o clima do jogo aqui também é um negócio bem bizarro, né? Que tipo, tudo bem... É neblina, um negócio assim. Tudo bem. Eu quero de início ser um Soul Ripper. Por quê? Porque pelo que eu tava estudando na trela do jogo. Meu amigo. Você virar um Hollow é um negócio muito difícil. Assim, pra você avançar de Hollow não é fácil. Então, já que a gente tá aqui, né? De Kurosaki e Ishii, daquele jeito. Vamos de Soul Ripper, igual ele fez. Coach Aura, você é o brabo, né? O mercante. O que você vende aí, meu amigo? Vamos ver o que você tem. Tem nada. Beleza. Então, ok. Kurosaki, manda a gente lá pra Soul Society, por favor. A que interage. Beleza. Certo. A gente é só uma vagando aqui, né? Soul Ripper. Quero me tornar um Soul Ripper. Beleza. Então, você tem um Heiatsu imenso. Ok. E aí? O que a gente tem que fazer? A gente tem que derrotar um Hollow. Meu amigo. Eu sou apenas uma alma humilde. Como é que eu vou derrotar um Hollow, cara? Apertando M, eu sei que tem aqui em Profile um pouco do nosso clã, né? Kurosaki. Tem aqui Buff. Splinter. Ok. Reflexo. Vários benefícios aqui do clã Kurosaki. Mano, 0,1%. Não tô acreditando. Não tô acreditando que a gente teve essa sorte, mano. A gente tem mais Heiatsu também. E beleza. Beleza. Vem. 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 Ah, é tranquilinho. Tranquilinho, pô. Pô, assustei à toa, véi. Assustei à toa. Deixa eu ver esse negócio aqui dos reflexos. Nossa Senhora. Toma, 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 toma. Será que tem aquele combo aéreo, mano? Deve ter. Sempre tem. Sempre tem, sempre tem. Tem, tem, tem. Tentei mandar o combo aéreo, não consegui, mas tem. E tome. Solado, cara. Ih, o que é isso aqui? Hollow Party. Devor, devor. Ah, devorar. Deve ser pra quem é Hollow. E tem que comer os outros Hollow pra avançar, né? Muito provavelmente. A gente upou de nível? Será, cara? Eu não sei. Será que a gente upou de nível? Profile. Que nível que a gente tá aqui? Nível 1. Vamos falar aqui com o Urara. Vamos ver o que ele vai mandar a gente fazer. Beleza? Estamos de volta ou de volta, Urara? Óbvio, óbvio. A gente é da família do Ishigo. Quero, quero me tornar Soul Reaper. Ok? Ih, foi. Nos tornamos Soul Reaper, maluco. Agora sim. A gente tem um negocinho aqui. Uh, eu lembro disso aqui, cara. Só não lembro pra que serve, mas eu lembro disso aqui. Ah, peraí. Isso aqui é pra virar... Não é pra virar alma, cara? Pra gente poder enfrentar o sol. Eu não sei. Bom, espadinha. Espadinha tá em mãos. Agora sim a gente consegue utilizá-la. Pô, ficamos no estilo aqui, tá? Espadinha, toma, toma. Pra que serve isso aqui, mano? Deixa eu ver. Ah, é verdade. Eu sabia. É pra gente virar humano, né? Da hora, mano. Eu nunca vi um jogo que fez isso. Sério. Tome. A gente vem aqui e vira o Soul Reaper. Eu lembro do Ishigo fazendo isso aqui. Agora eu tô lembrando, mano. Agora eu tô lembrando. Beleza. E aí? E aí, maluco? Toma, 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 toma. Manda o combo aéreo e sucesso. Beleza. Defendeu aqui. Tancou, tancou. Mano, PVP tranquilo. Gostei. Pra caramba. E solado. Completamos a quest. Level up. Ok, velho. Mano, a gente tá manjando muito aqui dos combos. A gente tá derrotando geral na paz. E é isso que eu gosto. Eu só tô vendo aqui um bugzinho no PVP que dá meio que uma travada no ar, né? Pelo aí, defende. Calma aí, maluco. Tu já chega mandando poderzinho. Tá. Eu acho que fazendo essa quest aqui, derrotando esse Rogue Shinigami. Deve ser um Shinigami do mal, corrupto, né? Aconteceu no anime. Por que que não vai acontecer aqui? Eu acho que derrotando eles, a gente consegue aqui a grana suficiente. Pega lá a habilidade que a gente precisa. E daí a gente vai conseguir grana. Vamos conseguir a habilidade. E aí a gente vai poder comprar, finalmente, o portal. É isso que eu quero. Eu quero ir lá pra Soul Society. Eu quero ver isso. Então, Hayan. Compramos. Ok. Como é que a gente equipa isso aqui agora? Equipe. Tá aqui na mãozinha. Ok. Simples. Simples. Tranquilo. Tamo com duzentão de grana. Eu quero o Senkaimon. A gente precisa ter maestria agora. Se eu consigo usar, é a única escapatória. Ah! Olha aí. É isso mesmo. A gente tem que chegar pertinho pra usar. Então, pera aí. A gente não consegue usar a hora que a gente quer, mano? Isso é um pouco chato, né? Tipo assim, eu tenho que usar só quando eu estiver perto de algum NPC. Mas, pelo menos, agora eu entendi como é que funciona. Então, beleza. É rápido. O bom é isso. É rápido pra usar. Então, cara. Dá pra você fazer uns combos interessantes. Isso que é bom. Você manda o combo aéreo. Depois manda o Hayan. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso agora. Pera aí. Vem, 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 vem. Ah, mano. Quebrou defesa. Esse golpe é interessante. É bom ter, mano. O negócio de quebrar defesa é bom. Pera aí. Combo aéreo. E subiu. Toma. Mandamos o combo. E a gente já consegue mandar um extended combo ali, cara. Se a gente pegar o time, né? Beleza, beleza. E solado. Ok. Aumentamos ali o nosso poder de sword e tudo. E segurando o T, a gente... O R. A gente consegue aqui mandar o carregamento de Heiatsu. Que tá da hora pra caramba. Vai. Fala. Tá muito brabo. O que é isso que é isso aqui na tela, velho? Um aviso. O que que tá acontecendo? O que que é isso aqui, velho? Rolou uma ride do nada? Que loucura é essa, mano? O louco arrancar, velho. Ah, não. Bom, agora eu morro. Agora eu morro. Do nada, invasão arrancar no joguinho. Calma aí, mano. Era só piada. Era só meme. Sai, 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 sai. Sai. Ô, louco. Mano, eu não vou tancar isso, não. Mano, eu não consigo tancar nem o NPC ali normalzinho. Quanto mais arrancar. Que isso, cara? Nada, uma invasão arrancar. A gente aqui, humilde, tentando par, mano. Pelo amor de Deus, não dá, não. Não dá, não. Não consegui nem tocar nos malucos. Pô, eu aqui, humilde, sou Reaper nível 7. Vou tancar um arrancar. Tá, beleza. Reparei no seguinte. Quando a gente derrota aqui alguém mais, se a gente já usou o Rayeno, qualquer poder de skill, vai vir XP pra gente. Isso é muito bom. Porque aí a gente não precisa se preocupar em sempre finalizar com o Rayeno. E outra coisa que eu percebi é o seguinte. Pelo visto, o H, essa habilidade que a gente tem pra poder ver aqui, onde tem Hollow, onde tem... Soul Reaper é uma habilidade, pelo menos, acredito eu, que pra todo mundo. Porque o poder que eu tenho ali da sensibilidade, algo assim, do clã do Ishigo, dá um negocinho pra gente. Nos olhos parece de fato um haki de observação. Se liga só, os reflexos avançados aqui já estão prontos. Quando eu ativar, vai fazer um barulhinho. E aí, cara, vamos lá, usa. Olha só, mano. A gente consegue ficar desviando aqui. Que maneiro. Mas foi bem rápido, né? Isso que é triste. Então, tipo assim, é um poderzinho bem, bem, bem rápido mesmo de você usar. Complicadinho, assim, de tipo... Não tem tanta graça, mas às vezes em um PVP, em alguma coisa, pode ser útil. Mas é o poder do protagonista do Ishigo, então, mano. Pelo menos da família dele. Então tá bacana. Tá interessante. Bem, já estamos aqui com o skill nível 5. A gente pode vir aqui agora em skills. E finalmente, Soul Reaper, Senkaiman, Purge. Compramos equipe. E agora sim, a gente pode ir pra Soul Society, lá, né? Aê, tá aqui, portal. Bora, Soul Society. Vamos ver como que é lá, cara. Certo. Chegamos aqui. Quem que a gente dá de cara? Hum... Olha só quem que a gente dá de cara, mano. O Jim. Ele dropa pra gente ali uma poção, um handgun, um orb, legendary orb e o Captain Clock. 1% de chance. Mano, eu já sei que derrotar esse cara. Não vai ser nada fácil. Será que ele já ataca a gente de primeiro? Eu vou até defendendo. Porque, mano... Vamos aí, amigo. Amigo. Brabo. Brabo. O Jim é brabo, né, mano? Mas também é difícil pra caramba derrotar. 2 mil de life. A gente não consegue fazer nada contra ele. Mas eu vou tentar. Vou tentar, mano. Vou tentar porque eu sou louco. Pera aí. Ativa aqui os reflexos. Qualquer coisa a gente já tanca ele aqui de primeiro. Toma, 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 toma. Mano... Olha isso! Meu Deus do céu, cara! Hayatomi. Ah, mano. Tu já chegou com o Bankai, Shikai? Eu não sei o que você fez aí, mas eu tô morto. Com certeza. Beleza. Nossa, mano. Nossa senhora! Calma aí, louco! Meu Deus do céu! Ah, morri. Nossa, não dá. Não dá pra derrotar ele ainda. Você me aguarde, cara. Porque eu não gosto dele. No anime, eu não gosto dele. Mas, cara, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui na Soul Society. O bagulho ficou muito brabo, mano. Tá bonito pra caramba. Tá gigantesco, velho. Olha o tamanho dessa Soul Society, brother. Muito louco. Muito louco mesmo. E cadê? Eu preciso de missões. Será que tem Hollow aqui? Peraí, onde que a gente tá aqui exatamente, né? Porque isso aqui não é só a Soul Society. Isso aqui é muito pequeno. Deve ter mais coisa, né? Deixa eu ver. Deixa eu falar com ela aqui. Civil. Ok. Você não tem level. Olha quem tá aqui, cara. Olha quem tá aqui. Tá geral aqui, mano. Com certeza a gente vai morrer pra ele também, né? Iyatsu Potion, Toshiro Scarf. Mano, deve ser da hora derrotar ele, mano. E pegar aqui os drops. Ele tem mais life que o Jin, aparentemente. O que mais que a gente encontra aqui? Eu fico com medo de encontrar aqui o Capitão Brabo lá, cara. O Kempashi, velho. Tô falando do Kempashi. Tô com medo do Kempashi. Se ele estiver por aqui, mano, a gente é amassado na hora. Deixa eu fazer o seguinte. Pega aqui a espada, aperta aqui o K. Vamos fazer essa meditação. Vamos ver o que acontece. D, 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 W, D, W, S. Tá, a gente não pode errar. Se a gente errar, lascou. Se a gente errar, lascou. W, beleza. S, D. Calma aí. Concentração, cara. Concentração pra não errar. É sacana que eles colocam pra clicar várias vezes, né? Ok. E aí pode mudar e aí lasca tudo. Mas ok. A gente fez aqui a meditação. Como é que tá aqui o nosso profile? Vamos ver. A gente tá aqui com... Bom, visão do pacotô tá, tipo, podre ainda, tá? Zero. Beleza. Bem, com certeza, mas com certeza a gente vai morrer aqui pra ele. Mas eu quero morrer pelo menos testando algumas skills. Então eu vou usar aqui nele o Blade Slash. Vai, tome. Sério? Sério que ele saiu bem na hora. Pelo menos a gente viu a animação. Vamos ver aqui agora a oitava. Manda. Beleza. Maneiro. Ah, mano. Essa skill de puxar é apelação, cara. Biakurai. Biakurai. Toma. Biakurai é aquele que quebra defesa. Pera aí. Ah, mano. Você já vai mandar aí shikai, bankai, mano? Eu não sei o que ele mandou porque eu tô jogando sem fone. Então eu não ouço o que tá acontecendo. Calma aí, maluco. Você sumou uma pedra em cima de mim? Pera aí, cara. Pô, mas olha só isso daqui. Ficou travado na parede. Eu gostei. A gente manda aqui o Biakurai de novo. Ok, tá. A gente vai morrer de qualquer jeito. Tipo assim, ele não precisa vir finalizar a gente pra a gente morrer. Certo? Pera aí. Bladeslash. Tome. Pegou? Ah, mano. A gente congelou e vamos morrer. Fritamos. É, eu sabia que isso ia acontecer. Por enquanto não dá, cara. Por enquanto não dá pra fazer nada. Tem uma caverna aqui. Será que tem algum hollow nessa caverna? Vamos ver. Espero que sim, né? Ativa aqui a técnica nossa do H. Ah, tem um NPC de missão. Olha só quem tá aqui. Yamamoto. Só vai piorando, cara. Só vai ficando mais difícil. Como é que eu vou derrotar o Yamamoto, cara? Impossível. Agora é impossível. Nossa senhora. Pra cá. O que mais tem pra cá? Tô curioso. Tô curioso. Quero explorar tudo, mano. O jogo tá da hora, mano. Tá da hora. Gostei. Bem, eu concluí que o melhor local pra gente upar por enquanto é aqui mesmo. Eu acho que na Soul Society o que mais tem mesmo é boss pra gente enfrentar. Aqui deve ser o local de upar, de fato. Mas se eu tiver errado, depois a gente vai descobrir. Bem, a gente começa então aqui com o Byakura. E tá, por que você tinha que vir tão longe assim, cara? Pera aí, manda esse. Toma. Caraca, mas vocês são chatos. O problema é que os NPCs já vêm pra cima de você sem você fazer nada, cara. Então, tipo assim, é chato. Toma. E aí fica complicado a gente tentar usar uma skill aqui pra entender como é que funciona. Vem. Morreu. Beleza. Ok. Eu não tava nem com o bagulho da espada. Mas eu não gostei disso, mano. Tipo assim, o meu Byakurai tá lá no 9. Eu queria colocar no 2. Onde é que o negócio é pra virar humano. Mas eu não sei mudar isso. Não sei se tem como. Se tiver, comenta aí. Posso estar sendo idiota e não sabendo. Mas, cara. Eu queria poder fazer isso de boa. Toma, Byakurai. Beleza. Byakurai dá dano pra caramba, tá? Dá dano pra caramba. E esse negocinho dele chegar de longe e mandar um combo pra gente é chato também, hein? Pera aí. O negócio é combo aéreo, mano. Vem. 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 Tancou tudo. Óbvio. Defende. 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 Toma, 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 toma e tome. Não usou. Não usou o Blade. Tome. Ah, mano. Deixa eu usar o Blade aí, cara. Na moral, foi a única coisa que eu não consegui usar ainda. Chato pra caramba. Beleza. A única coisa que eu não consigo usar é o Blade, cara. Eu não consegui mandar o combo na hora. Calma aí, louca. Já chega já. Arregaçando. Mal spawnou. E já vem pra cima. Isso é uma coisa que eu não gosto, sinceramente. Toma, toma. Isso. Pera aí. Não foi. Eu não gosto desse negócio de... Oh, olha aí. A gente usou alguma coisa. Sem querer. Toma. Agora foi. Agora foi e solada. Deu bom. Flash Escape Cooldown. A gente usou o Flash Escape de algum jeito. Será que é o T? Eu não sei como que eu usei o Flash Escape. Mas foi útil. Isso que útil. Enfim. Conseguimos bastante coisa aqui já de começo. Deixa eu ver que nível que a gente tá. A gente tá aqui em nível 9. Tudo bem. Eu pretendo fazer um vídeo upando muito nesse jogo. Então, fica ligado aí no canal. Esse aqui foi o vídeo pra testar um pouco o game. Ver um pouquinho aqui com vocês. E também mostrar esse poder que a gente conseguiu. Que foi 0.1% de chance. Poder do Enxigo, cara. Bravo pra caramba. Poder Kurosaki aqui. Legal. Gostei e comenta o que você achou.